Marcelino Guedes Gomes, quando você fala que o Brasil tem 27 mil quilômetros de dutos, os Estados Unidos tem, você falou o número, esqueci, qual a diferença de abordagem para controle remoto, controle à distância desses dutos, desses sistemas? Kavanha, nenhuma, porque é o seguinte, essa escala, e você tem que imaginar que essa tecnologia permite que você esteja em Houston, que você esteja em outro país operando um duto transnacional. Então, nós temos dutos que estão no meio da floresta amazônica e você está operando esse duto do Rio de Janeiro, no Brasil. Então, você pode ter 27, você pode ter 150, você pode ter 450, como é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos gostam de inflar um pouco os números, dizer que tem mais dutos de transporte do que tem, mas quando nós falamos de dutos de transporte, aproximadamente 450, 500 mil quilômetros de dutos. O Brasil tem muito mais de 27, se considerar os dutos de dutos, os dutos de distribuição, os dutos de coleta, mas os dutos de transporte, nós temos aproximadamente 26, 27 mil quilômetros. É isso. Marcelino, nós dois tivemos aí uma fantástica vitória em cima da produção, a gente queria trazer uma mulher pela diversidade, e hoje você conseguiu fazer isso. Quem é, pessoal? Hoje nós temos aqui uma, vou falar jovem, uma jovem, uma com todo prazer, uma jovem operadora de centro de controle. Nosso tema esse mês é centro de controle de dutos, e não poderíamos deixar de chamar uma menina para representar as operadoras de dutos, que já não são poucas, viu, Cavanha? Mas antes de começar aí, passar a palavra para a Aline, você deve estar na nossa sucursal de Houston, né? Está com uma camisa diferente e tal, deve ser da nossa sucursal fora do Rio. Deve ser Houston ou Calgary? É um pouco mais para o Sul. Então, tá bom, não tem problema. Eu pensei que se eu estivesse em Anfan na China, um dia, quem sabe, a gente não faz um programa com os chineses, né? Quem sabe, uma boa ideia. Mas hoje, hoje o dia das meninas, hoje o dia, nós estamos aqui com a nossa colega, com a nossa amiga, Aline Fátima. Aline. Oi. Deixa eu começar fazendo uma pergunta que eu tenho muito interesse em particular. A contingência física. Quer dizer, tudo bem, tudo remoto, 500 mil quilômetros de dutos controlados por teclado e por câmeras, etc., sensores. Mas se isso falha, como é que faz na ponta para abrir a válvula lá, à distância? Como é que se comunica? Como é que as pessoas vão até lá abrir uma válvula manualmente? Boa pergunta, Cavanha. Bom dia, gente. No caso do centro de controle, a gente opera 24 horas, então a gente está monitorando todas as variáveis, todos os equipamentos à distância. Inclusive, é mais seguro, viu, Cavanha? Você conseguir centralizar as operações numa sala de controle, porque você consegue monitorar as duas pontas do duto, né? Você consegue saber em tempo real que aquele inventário que está entrando numa dutovia está saindo na outra ponta, né? Você consegue controlar isso muito melhor. Você consegue saber que o duto está operando com as condições de pressão, de vazão, mais seguras, digamos assim, para a operação daquele duto. Mas pode falhar. Pode falhar. No momento que você tem algum problema num servidor, né? Ou num equipamento de campo, a gente tem forma de fazer essa contingência, né? No caso de uma falha no centro, no nosso centro de controle, a gente tem uma estação backup, né? Que fica num outro local físico. E aí os operadores, eles são deslocados para essa backup, né? E no caso da falha de um equipamento na área, a gente tem uma equipe de sobreaviso que fica 24 horas disponível. E a gente faz uma ligação e eles se deslocam para lá, para atender. Aline, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que é das meninas jovens, dos meninos jovens que estão vendo a nossa entrevista com você. Quais são as características que você acha interessantes ou que precisam ter um operador de consultório de dutos? Uma vez que é uma atividade, que nós sabemos, muito similar a um operador de central de controle nuclear ou uma central de controle de tráfego aérea. Quais são essas características, esse comportamento, esses skills que tem que ter esse profissional? Primeiro, Marcelino, assim, eu acho importante que a pessoa tenha alguma vivência de área industrial, né? Assim, para ajudar, principalmente para ajudar na comunicação dessas contingências, uma manobra. Então, é importante que a pessoa tenha visto uma bomba operar, saiba o ruído, tenha visto uma faixa de dutos, saiba como é um scraper, né? Porque, na hora de você se comunicar com aquelas pessoas que estão nos seus olhos, né? Que estão operando ali a quilômetros de distância de você, você vai se comunicar muito melhor. E, assim, comunicação para a gente que opera à distância é muito importante, né? Porque, ao mesmo tempo que a pessoa tem que ter a capacidade de ser muito sucinto, ela não pode deixar passar nenhuma informação, né? De passar nenhuma informação importante. Então, assim, eu acho que uma das características, uma das skills, assim, do bom operador é ele saber se comunicar bem. Tem outras, né? Ele tem que ser uma pessoa que é muito concentrada, uma pessoa que seja apegada aos procedimentos, que não se entendia em fácil, não se entendia em fácil, assim, com o centro de controle, né? Eu acho que pessoas, assim, que têm características de serem mais extrovertidas, que gostem muito de tomar um cafezinho na copa, eu acho que essas pessoas, elas não iam se adaptar bem em trabalhar num centro de controle. Você sabe, Eleni, que com essas características eu seria um péssimo operador, que eu adoro sair para tomar um café e conversar com meus amigos de trabalho. E essa é uma das faltas desse momento que essa pandemia está trazendo para a gente. Mas... É verdade. Que legal, muito legal. Cavanha, mas você... Ah, desculpa. Fala ali. Não, fala ali. Isso aqui é um bate-papo. Isso aqui é um bate-papo. Vai. Sim. Não, é porque ali, o centro de controle, ele procura seguir as práticas da P1168, né? Então, é claro, a gente, para mitigar a fadiga, a gente também tem o tempo do cafezinho, mas... Mas tudo bem controlado. Não, não, você está falando agora interessante. Eu visitei alguns centros de controle no mundo, né? Visitei na China, visitei na Rússia, visitei nos Estados Unidos, no Canadá. Nos Estados Unidos, eu vi um negócio, quase uma Disneylândia, né? Quase uma Disney World, numa área onde o cara saía da sala de controle, ia jogar videogame, ia ter ping-pong, totó, lugar para deitar, uma vista, uma varanda linda, só para os caras darem essa quebrada, né? Desse comportamento do centro de controle. Mas... Exatamente. Eu queria aproveitar e fazer mais uma pergunta. Então, eu acho que, realmente, 600 segundos para você é muito pouco. Mas a pergunta seria o seguinte, por que você falaria para um jovem profissional que quer ser um operador de console, né? Como é que é isso? É legal, não é legal, é uma profissão... É porque agora nós estamos com várias empresas abrindo novos centros de controle, né? Por que você fala para um jovem profissional ou para um profissional que quer ser um operador de console? Então, um profissional, ele provavelmente vai ter que passar por um teste de perfil, né? Eu, quando fiz o teste para conseguir trabalhar no centro de controle, o formulário tinha duas frases muito bacanas, assim, que eu guardei para a vida, né? Que ninguém pode passar ou falhar em um teste de perfil. E que não existem perfis bons ou ruins, né? E, naquele momento, eu me dei conta que esse tipo de seleção para você trabalhar no centro de controle, ela é importante porque você aproveita o máximo as habilidades daquele trabalhador que vai estar lá naquele centro, né? E aí, ele também vai se sentir mais adaptado e realizado, né? Trabalhando no local em que ele esteja, como é que eu vou dizer, adaptado, plenamente adaptado, né? Aquelas condições de trabalho ali. Então, assim, trabalhar no centro de controle é uma responsabilidade imensa, tá? Mas é gratificante demais ali. Você estar ali e operar, cooperar com toda aquela logística, distribuindo energia para o país inteiro. Então, assim, é um conhecimento multidisciplinar. Então, é importante que esse jovem estude muito, saiba muito de automação, de mecânica, de elétrica. E, assim, só se joga até uma cachaça, né? A gente, quem geralmente entra nessa área, adora, se apaixona. É verdade. E deve ser um prazer, né? Você olhar para todos os cantos de onde você está, da nossa atividade, e ver que em cada produto que você está olhando, né? Que seja uma sandália de plástico, que seja um carro se movimentando, um avião decolando, um trem trazendo os trabalhadores para um local de trabalho, ali tem um pouquinho de duto, né? Porque a gente diz que tudo tem duto, né? Mas é uma profissão fantástica. Quem é apaixonado por duto sabe disso. Com a palavra você, Aline, para dizer as últimas colocações que você... Os últimos dez segundos. Ah, gente, eu acho que é mais para agradecer o convite, agradecer por essa iniciativa de vocês. E aí, acabou. E aí, eu acho que é mais para agradecer o convite. E aí, eu acho que é mais para agradecer o convite.